Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje muito bem-vindo a avaliação desse Volkswagen Virtus, essa aqui que é a versão topo de linha, ou seja, a versão exclusiva. Lembrando que nós estamos na Distrive, qualquer informação em relação à Distrive você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, bem como uma playlist pessoal com diversos vídeos aqui da marca Volkswagen, inclusive com esse modelo que nós estamos gravando hoje para vocês, encerra-se aí, vamos dizer assim, todos os modelos que nós já gravamos aqui da linha Virtus, desde a versão de entrada até a versão literalmente topo de linha, que é essa aqui que nós vamos detalhar para vocês nesse vídeo, que é a versão exclusiva, certo? Então pessoal, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Olha só, um carro que vai contar com as colunas de portas no preto fosco, temos o nomezinho Volkswagen, que eu acho que você pega aqui um nome bacana, aí ó, Volkswagen, vidros verdes, tá? Uma coisa que me chamou a atenção, uma das, né? O retrovisor, ele era na cor de um grafite, e é um grafite metálico, a gente consegue perceber a pigmentação, ó, da tinta, bem interessante. Temos repetitores setas, um emblema, né? Em destaque, nas duas portas, mencionando aí o nome exclusivo, fazendo menção ao modelo. As máscaras são na cor da carroceria, tá? Show demais. Galera, esse carro realmente um espetáculo, sem falar do jogo de rodas, tá? Mas vamos chegar lá daqui a pouco. Fica no vídeo aí, nós vamos comentar tudo para vocês nesse vídeo de hoje. Bom, conjunto óptico aí com máscaras escurecidas, tá? Essa versão vem com fraude nebriano também, que é bem interessante. Temos aqui para-choques esportivos, a gente percebe aqui, ó, pelas laterais, tá? Sem falar que nós temos grade em colmeia e preto brilhante, tá? Diga-se de passagem. Emblemazinho exclusivo também na grade, tá? E olha só que bacana. Detalhes no grafite, né? Pra ornar muito bem aí com a questão dos retrovisores também. Abaixo também detalhes aí em grafite também. Sem seu estacionamento de janteiro, também temos, tá? Essa aqui é a imagem referente a esse mostrão como um todo. Pessoal, eu vou gravar mais para o lado de cá, porque desse lado de cá nós vamos ter luz. E se a gente for pegar imagens para esse outro lado, vai ficar muito escuro porque o carro é preto, né? Enfim, vindo aqui nas lanternas traseiras, na parte de trás do carro, olha só. Temos um aerofóliozinho bem interessante, né? Diga-se de passagem, olha só. Muito bacana nessa questão. Brakelight, desembarçador do vidro traseiro. A antena de teto, ó, nós temos antena de teto também. Ela é do tipo piloto, é, como a gente fala, do tipo palito, né? Só que ela só é colocada quando o carro, ele é vendido. Lanternas traseiras padrãozinho aí, né? Desde a versão de entrada até a versão topo de linha, que é essa exclusiva. Vem com máscaras escurecidas. Se esse o estacionamento traseiro também vamos ter, tá? E uma coisa bacana, que é praticamente zero, né, cromado, né? Então, o Lombo Virtus, ó, vem em preto, fazendo menção ao torque do motor 250 TSI. Sim, aqui nós temos o motor 1.4. Vamos estar também falando sobre isso no decorrer do vídeo, tá? Detalhes também no para-choque aqui abaixo. Na cor grafite. Bem bacana. Câmera de rim. E essa aqui é a imagem que tem referente à traseira desse rapazão como um todo. E agora sim, vamos falar sobre o jogo de rodas, né? Começar, ah, detalhes também, olha, em relação ao para-choque esportivo. Detalhes também. Abaixo também, ó. Como se fosse essas abas laterais também. Trazendo aí uma linhagem esportiva também para o carro, que é bem bacana. Mas uma coisa que me chamou a atenção foram essas rodas. Galera, olha a cor dessa roda, né? Ela veio no briton, ela é um diamantado. Só que ele é mais escurecido. Isso aqui ficou bem bacana, galera. Bem bacana mesmo, tá? Bom, medidas do pneu, aro 18, né? Já sabe, só estou procurando aqui as medidas aqui, ó. 20545R18, tá? Aqui nós estamos nas rodas traseiras. Então, freios a discos nas quatro rodas. Vamos ter aqui freios a discos sólidos na traseira. A calotinha e as tampinhas dos parafusos aí são colocados apenas quando o carro ele é vendido, tá? Então, freios a discos sólidos, na verdade, aqui na traseira. E na dianteira, sim, freios a discos. E aqui nós vamos ter freios a discos ventilados. Então, olha só. Certo? Bem bacana essa questão. Então, o pneu é o Goodyear, que vem nesse modelo. Perfil fino, né? Então, dá aquele ar de esportividade. Um carro que, na minha opinião, ficou sensacional. Muito bacana, inclusive. Já vou deixando aqui nos comentários o que você achou em relação a esse rapaz como um todo, tá bom? Então, em relação à suspensão, nós vamos ter aqui dependente de McPherson na dianteira, traseira e extorsão, ambos aí com bolas Helicoidão, tá bom? O estepe desse carro, pessoal, o pneu, no caso, né? Vão ser aí com medidas 1, 8, 5, 40 e R15. E como eu disse para vocês, freios a discos ventilados na dianteira e na traseira nós vamos ter freios a discos, porém discos sólidos, tá? Sobre itens de série, vamos lá. O que esse carro nos oferece em relação a itens de série? Vou pegar essa diagonal aqui, que fica bem legal essa imagem do carro. Um carro que vai contar com controle adaptativo de velocidade e distância, que é o famoso ACC. E nós temos o sensor na logo da frente. Essa logo é uma logo de vidro, para quem não sabe, tá? Frenagem automática de emergência, assistente aí para partida em subida, acabamento esportivo, conforto. Temos ainda dois airbags frontais e dois laterais, e nos bancos de janteiros, né? E dois de cortina. São seis alto-falantes, tá? Nesse caso, esse carro não vai vir com som assinado. Na minha humilde opinião, poderia vir, ainda mais pelo valor, tá? Esse carro hoje está custando, segundo o site da Volkswagen, aproximadamente 145 mil reais, tá? Inclusive, deixe aqui embaixo nos comentários se vale ou se não vale esse valor. Mas, enfim, continuando, nós temos aqui ar digital, climatrônico, que está com fito de puer e poli. E aqui, novamente, né? Eu imagino que poderia vir com ar de duas zonas. Nesse caso, vem com ar digital, mas continua sendo de uma zona só. Carregador de estelar por ilusão. Colônia de direção com ajuste, tá? Em altura e profundidade. Controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, bloqueio eletrônico de diferencial. Detector de fadiga, direção elétrica, espelho retrovisor interno eletrocrômico. Espelho retrovisores externos, eletricamente ajustáveis, rebatíveis, com a função de tilt-down do lado direito. E aí, essa função de tilt-down, para quem não sabe, do lado direito, literalmente, do lado do passageiro. Quando você encata a marcha ré, o vidro, ele desce, para você poder ver o meio fio, o passeio, enfim. Para você não arranhar essas rodas, literalmente, né? Continuando, falamos aqui sobre faróis com função com livre-room. Luz de condução de urnas aí em LED, ao lado do farol de neblina. E faróis de LED aí com luz de condução de urnas em LED integrada, tá? Pegando aqui uma parte agora da traseira desta humilde nave. Digamos assim. Vamos encontrar aqui ainda, iluminação no porta-luvas, no porta-malas também. Panel de instrumento digital de 10.25 polegadas. Para-choque esportivo, né? Como eu falei, tem esses detalhes no para-choque, que é bem interessante. Seleção de modo de condução, sensor de chuva crepuscular. Sistema de acesso ao veículo sem uso de chaves e botão aí para partida do motor. Sistema de alarme com comando remoto. Sistema também multimídia, que é a VW Play de 10.1 polegadas, com touch screen, com app connection. Sistema de controle de perda de pressão dos pneus. Sistema de frenagem automática, pós-colisão, né? Eu costumo dizer que é o pós-colisão break, o famoso, né? Pós-colisão break. Vídeos elétricos dianteiros e traseiros com a função one touch apenas no dianteiro, VW. Não faz isso com a gente, né? Poderia colocar nos quatro vídeos que não tinha nenhum problema em relação a isso. Bom, pessoal, olha só. Conjunto óptico, literalmente, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, em Full Edge. E olha que legal, hein? Os 10RLs, né? O foral de neblina também vão ser aí também em LED. Essa aqui é a imagem que tem referente ao conjunto óptico em funcionamento. Já já eu volto aqui para mostrar para vocês a questão dos alertos também em funcionamento. Lantenas traseiras com assinaturas em LED. Pessoal, na imagem mostra que é meio que amarelada, mas é vermelha, tá? Não sei, mas deve ser por conta da câmera. Temos ainda iluminação de placa também em LED também, que é bem interessante. E agora sim, vamos ligar aqui os piscas. Uma prévia da parte interna do carro para vocês, já antecipando, né? E olha só aí, LED também nos piscas também. Ficou bem legal essa questão. E agora sim, todo o conjunto óptico em funcionamento. Os repetitores de setas nos retrovisores. E LED também nos piscas traseiros também, que ficou bem bacana. E essa aqui é a imagem que tem referente ao conjunto das antenas traseiras em funcionamento. Esse Volkswagen Virtus, tá? Essa aqui que é a versão topo de linha, que é a versão exclusiva e o modelo 2023. Bom pessoal, mas mudou alguma coisa em relação à porta-mala? Pessoal, honestamente falando, espaço interno de porta-mala não mudou. Mas se você não sabe qual que é o espaço interno do Volkswagen Virtus, aqui nós temos 15 e 21 litros de porta-malas com 448 kg de carga útil aproximadamente. Os bancos bipartidos de iluminação interna para uso noturno. Isso aqui é bem interessante, toda a parte de acabamento aí do porta-malas. Deixa eu ver aqui se eu acho que... Aqui ó, o estepe do tipo temporário. Detalhe da parte interna aí da tampa do porta-malas. Inclusive tem aqui aquela destrava, né? Aquela questão do anti-sequestre também, que é bem interessante. E essa aqui é a imagem que tem referente a esse Volkswagen Virtus exclusivo com a tampa do porta-malas aberta. Bom pessoal, vamos lá. Conjunto mecânico para vocês dessa nave, né? Que é o Virtus exclusivo. Não temos manta acústica, como vocês podem perceber. Temos aqui a varejinha de sustentação do capu, inclusive com o local indicando a setinha, ó. O local certo para colocar. E aqui, queridos, é o coração dessa criança, né? Eu sei que vocês gostam de ter aí uma visão melhor aí, né? Como o todo, eu vou deixar aqui mais acima. Quem quiser detalhe aí para dar uma ampliada, certo? Mas, queridos, o que esse carro oferece? Vamos lá, motor 1.4 Turbo Flex, tá? Pessoal, injeção direta, comando de válvula aí do clube no cabeçote, temos correia dentada. Tem função eco, start-stop, é um carro com 4 cilindros. E temos aqui 150 cavalos de potência. Como disse para vocês, nós temos aqui a questão do 250 TSI, que refere-se ao torque, tá? De 25.5 de torque, tá? KGFM de torque aí. Seus aerossos têm aproximadamente 9.9 segundos. E sua velocidade máxima, quando chegar aos seus 209 km por hora. Isso mesmo. O câmbio é o AK250. É um câmbio automático de 6 velocidades com conversor de torque. Diz para vocês que esse carro é um carro flex. Então, a média na cidade, no etanol, vai ser de 8 km por litro. E na rodovia, 11.9. Já na gasolina, 10 é redondinho na cidade. E na rodovia, 14.7. Mas isso aqui, né, pessoal, é só uma referência. Pode fazer mais ou menos. Isso vai depender muito aí do seu modo de condução ou tráfico da via, onde você vai estar andando com esse rapazinho, tá? O tanque de combustível com capacidade de 52 litros. A direção é a direção elétrica. E a portinhola do tanque de combustível fica aqui, ó. Do lado do passageiro. Certo? E essa aqui é mais que tem referente, né, a esse Volkswagen Virtus exclusivo com a tampa do capô aberto. Bom, pessoal, já sobre espaço interno, né, e acabamento. O forro da porta tá caralho. Ou é um carro de 150 mil praticamente, né, pessoal? 144 mil. O forro traseiro da porta, literalmente, no plástico duro, tá? Os 4 mil elétricos. Temos aqui o revestimento aí dos bancos com revestimento em couro. Aqui, sim, ficou bem interessante essa questão com o 3 encosto de cabeça. Sim, do tipo 3 pontos. Detalhes aqui, ó, no encosto, tá? Do banco e no assento também. Isofix. Isofix. Não temos apoio de braço aqui na coluna central, na parte central dos bancos. Costura aí na cor branca. Uma coisa interessante, né? Eu não entendo por que que o Jetta não tem isso, cara. Não entendo. Um carro de mais de 200 mil não tem isso. O que é a questão do lucro de ventilação pros ocupantes do banco traseiro, tá bom? Então, nós temos aqui. Dois tomadinhos USB do padrão novo. Não temos nada referente a esse porta-revista aqui atrás. E como um inscrito meu falou, não é mais porta-revista que tá mais pra porta celular. De tão curto que ficou o tamanho. O forro do teto na cor preta. E nós não vamos ter alças PQP's pra nenhum ocupante. E eu creio que é por conta aí dos... Como é que eu posso falar? Dos airbags, tá bom? Deixa eu fechar aqui essas portas, pessoal. Porque agora a gente já... Nós não vamos entrar na parte... Eu nunca fiz isso, né? De mostrar a parte do passageiro. Vou fazer isso pra vocês hoje, tá? Bom, soleiras exclusivas, tá? Você tá vendo aqui um detalhezinho, mas esse aqui é um plástico de proteção da soleira. Nomezinho exclusivo. Aqui sim, ó. O forro da porta, plástico também. Aqui sim, revestimento em couro nessa parte aqui toda. Couro não. Desculpa. Vou refazer a minha fala. Aqui é um tecido, tá? Tecido, tecido, tecido. E aqui sim, vão ser em couro. Pô, nem substitute, cara, colocar com isso aqui é brincadeira, viu? Mas enfim... Bom, ajuste dos bancos, né? É óbvio que aqui vão ser ajuste manual, tá? Alavanquinha pra colocar o banco pra frente e pra trás. Aqui, ó. Alavanquinha aqui, ó. Aqui sim, revestido em couro. Eu preferiria, na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, Inclusive, vou pedir pro editor colocar em algum canto do vídeo aí. Essa parte aqui, né? Do painel, do highline. Eu acho que combinaria mais aquela parte com o café. Não sei se vocês vão concordar comigo. Coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Aqui onde você vai ligar ou desligar o airbag frontal. O banco, olha só que ficou legal o banco do carro, né? Com o nome exclusivo, tá? O porta-luvas daqui é aquele que desce de uma vez. Não temos alívio de peso. E olha a parte interna aqui com a visão do lado do passageiro. Vamos agora lá pro lado do motorista. E aqui, ó. No forno de porta. Com isso pra vocês, né? Plástico. Tecido. Tá? Onde eu tô passando a minha mão aqui, tudo aqui é tecido. E aqui, tá bom? E aqui o trivial normal, né, pessoal? Desde o Polo 2019, 2018, não mudou nada. Do visto também não mudou nada. Que são os quatro vidros elétricos, o bloqueio do vidro traseiro. E aqui, o ajuste do retrovisor externo de forma elétrica. O bloqueio dos vidros, travamentos, né? Aqui é como se fosse um material áspero, tá? Um preto áspero, não é aquele preto fosso, um preto diferenciado. E a maçanetrazinha interna. Também as coladas exclusivas. Deixa eu colocar aqui esse tapete aqui, ó. Que ele vem, inclusive, com as travinhas. Rapaz, é duro. Aí entrou. E o outro, também entrou também, tá? O ajuste dos bancos de forma manual. Alavanquinha pra colocar o banco pra frente ou para trás, tá? Alavanquinha pra abrir o capô do carro. Alavanquinha do ajuste do volante. Fecha do conjunto óptico. O banco, óbvio, né? Mesma coisa. Nomezinho exclusível. E vamos entrar, né? Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Pronto. Dentro aqui do exclusivo. Coloquei o banco um pouco mais pra trás. Apoio de braço, tá? Com regulagem de altura. Continua aquele mesmo esquema aqui, cara. Vou te falar uma coisa. O meu Golf 2010, ele tinha uma travinha aqui. Então, você podia regular aqui a altura, tá? E ele ficava. Aqui, ó. Se você botar o peso do braço, ele desce. Mas, enfim. Temos aqui também o porta-objetos. Dois porta-copos. O botãozinho aqui do freio de mão no aço escovado. A chave do carro. Tá? É uma chave canivete. Porém, ela é uma chave presencial, como vocês podem perceber. Tomadinha. 12 volts, tá? A base aqui do câmbio de marcha, né? Revestida em couro com costuras em branco. Iluminamos. Aliás, aqui nós temos um porta-opos. A iluminação só vai funcionar se a gente for ligar o carro. Nós vamos ligar o carro, obviamente. O volante com revestimento em couro. A gente percebe pelas costuras. Uma base meio que reta do volante. Volante multifuncional. Com pedal shifts. Poderia vir também com um volante touch. Aqui é relativo, né, gente? Tem gente que gosta do volante touch. Tem gente que não gosta do volante touch. Então, é bem relativo a essa questão. Eu, particularmente, gosto, tá? A alavanquinha referente nos altos baixos das setas. E aqui, a alavanquinha referente no motor de para-brisa. Eu duvido prazer, tá bom? Temos ainda, aqui, sub-fold display. Panelo digital não mudou nada. Detalhes no preto brilhante. E aqui, ó, toda essa parte da moldura do painel aqui, onde você está vendo aqui a parte de baixo, é couro também. Tem um nomezinho, inclusive, exclusivo. Tá bom? O ar é digital. Carregador por indução. Duas tomadinhas USB do padrão novo ali abaixo. Mas, enfim, vamos acordar a criança, né? Deixa eu puxar o zoom aqui pra eu colocar vocês aqui bem. Deixa eu ter, inclusive, fechar a porta. E vou colocar vocês aqui próximo ao painel. Então, carro ligado, né? Então, desconsidera essa questão de avisos sonoros. Enfim, é um carro que está no showroom, né? Apesar desse carro já estar vendido, pessoal, é um carro de showroom, né? Ele não foi ainda destravado, tá? Em relação à questão do modo transporte, né? Então, ó, o painel é o mesmo, né? Inclusive, do nosso Polo 2019-20. A multimídia continua bloqueada. Vamos ver qual é o carro pelo Android Auto e Bluetooth. Não temos GPS embarcado, nesse caso. O ar, ele é digital, tá? E como disse pra vocês, de uma zona só, apenas. Deixa eu ligar aqui o carro. Olha, o uso das duas tomadinhas USB. O padrão novo, né? O porta-novozinha é iluminado, porém, não temos LED, nada referente do tipo. A iluminação interna também com lâmpadas amarelas. A iluminação aqui atrás também são com lâmpadas amarelas também, tá? Temos um quebra-sol com espelho também e iluminação. E padrona patroa ficar bonito dentro dessa nave, tá? Também com espelho e iluminação também, certo? Meus queridos, seguinte. Essa aqui é a imagem que você tem referente a esse Volkswagen Virtus exclusivo, versão topo de linha. Tamo junto e aguardo vocês para o próximo vídeo no canal. Bom, queridos, estamos a bordo, né, dessa vez, de um Volkswagen Virtus, a versão topo de linha, que é a versão exclusiva, tá? Então, se você se interessou por esse modelo, qualquer modelo da linha Volkswagen, entre em contato com o pessoal da Distrive. E as informações você vai encontrar na descrição aqui abaixo, tá? Se inscreva se você não for inscrito no canal, ativa o sininho para as notificações, deixa o seu like, ajuda muito. E seus comentários como um todo. Afinal, o valor não vale aproximadamente aí 144 mil lá no site da Vox. Eu acho que, não sei se é preço tabelado, mas eu imagino que não. Deve ser uma média aí de uns 150 mil reais, tá? Esse carro aí, a média, uma média entre 144 que é o que está no site e 150 mil. É o que você vai achar aí, né, entre as concessionárias. Varia muito aí de estado para estado por conta do ICMS aí, que alguns estados são mais altos, né? E os outros são mais baixos. Bom, lembrando que aqui abaixo também você vai encontrar links da Amazon, tá? São links de acessórios para o seu veículo. Vale muito a pena você clicar aqui abaixo, certo? Queridos, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Eu queria abraço. Tomamos junto demais. Deus abençoe cada um de vocês. Tomamos junto demais e tchau. Obrigado.